O esporte está de treinador novo, tu conhece bem o treinador de esporte, sabe muito bem quem ele é. Bom, se tu não sabe ou tem algum tipo de dúvida, no vídeo de hoje eu vou te responder quem é Gustavo Florentin, o novo treinador do esporte. Mas antes de a gente falar desse novo treinador de esporte, vamos fazer o seguinte, deixa o teu palpite aqui pro jogo de hoje. O esporte vence? Ah, Chapecoense, claro, tu tá assistindo o jogo aqui antes do jogo contra o Chapecoense. Não tu fala que se o esporte venceu ou não. Então já deixa o teu comentário aqui, qual o teu palpite pro jogo de hoje? O esporte vence? O esporte dá uma respirada na zona de rebaixamento ou não? Comenta aqui embaixo e vamos falar um pouquinho do novo treinador do esporte recife. Bom, o esporte vive um momento muito difícil na temporada, é candidatíssimo ao rebaixamento, tá na zona de rebaixamento e tá a 3 pontos no primeiro time fora da zona e com um time bem fraco. O time do esporte até o momento da temporada mostra um futebol pífio, uma dificuldade absurda de fazer gol, de botar a bola na área, botar a bola na rede, de trabalhar jogados pra criar chances de gol. Enfim, o time do esporte hoje tá jogando absolutamente nada. Não conseguiu jogar com o loser e foi buscar um novo treinador pra ver se corrige esses problemas e consegue pelo menos permanecer na Serie A do Brasileirão. E Gustavo Florentin, paraguaio, foi contratado. Tem 43 anos de idade, na carreira como treinador, eu buscando ser treinador, tem mais ou menos aí uns 10 anos já. É um cara que foi zagueiro no Mundial Sub-20 em 97 com o técnico do Curitiba, o Morinigo, que é inclusive nome também dele, né? Gustavo Florentin, alguma coisa, Morinigo também. Os dois jogaram juntos no Mundial Sub-20 lá em 1997. E trabalharam juntos também no início de carreira do Florentin, né? O treinador do Curitiba atual era treinador do Serro Portenho antes do Florentin assumir o Serro Portenho. Em 2013, ele começou a trabalhar nas categorias de base do Serro Portenho, chegou a subir pra ser treinador interino e depois chegou a assumir em 2016 como treinador efetivo do time do Serro Portenho. Ele teve o grande destaque até então, o único título da carreira dele no Guarani do Paraguai, onde ele foi campeão da Copa do Paraguai, vencendo o Olímpia nos pênaltis. Aí ele deu uma rodada na América do Sul, conseguiu um certo destaque não muito positivo no Achipato do Chile, onde ele foi bem criticado quando ele tira um garoto lá de 19 anos, lateral esquerda, com um comecinho, menos de 20 minutos do primeiro tempo. O garoto vai pro banco, chora, ele fala que se o cara não tá preparado pra isso, escolheu a profissão errada, foi criticadíssimo por associação, por sindicato de jogadores, enfim, se envolveu em polêmicas no Chile, acabou não dando muito certo lá, saiu, treinou no The Strongers também, onde ele até foi bem, mas acabou sendo muito criticado pela torcida, acabou resolvendo sair do The Strongers. Então é um cara rodado no futebol sul-americano. O estilo de jogo dele, basicamente, é um estilo de pegar a bola, recuperar e atacar em velocidade. É basicamente isso. Ele é um treinador que gosta de jogar num 5-3-2, no The Strongers usou bastante esse esquema. Quando tá na fase ofensiva, costuma passar pra um 3-5-2 e joga também num 4-2-2-2. É um treinador que gosta desse estilo que tá muito forte no mercado no momento, né? É um estilo parecido com o que, por exemplo, o Internacional jogou com o Abel Braga, ano passado, quando foi campeão brasileiro. Onde marca e quando tem a bola tem jogadores de velocidade, jogadores de transição rápida pra conseguir atacar e sufocar o adversário muito rápido. Pra isso, o esporte vai precisar ter jogadores, principalmente de lá, de campo, de ataque, com intensidade, com velocidade e jogadores de meio de campo que consigam ajudar nessa transição rápida. Jogadores que não precisam, de repente, correr muito, mas que precisam ter uma boa movimentação, um bom toque de bola pra fazer essa bola correr rápido e o time conseguir concluir. Então é basicamente isso o estilo de jogo dele. Ele vai precisar buscar alguma forma pro esporte fazer gols. Se vai ser dessa forma como ele costuma se trabalhar, ou ele vai tentar alguma coisa diferente com o elenco de esporte, eu não sei. Mas o fato é que ele precisa mudar alguma coisa pro esporte começar a fazer gols. Então a gente pode esperar, de repente, um esporte jogando com três zagueiros ou um esporte jogando aí num 4-2-2-2 com transição rápida. Então, jogadores com mais intensidade, jogadores com mais velocidade, daqui a pouco jovens, devem receber espaço no time do esporte, e pode, de repente, até fechar a janela uma outra contratação. O fato é que o esporte tem um elenco limitado, do meu ponto de vista, e que vai ter que trazer alguma coisa diferente pra conseguir permanecer na Série A brasileira. Tem todo um segundo turno pra frente, então ele tem tempo pra conseguir implementar esse seu estilo de jogo e fazer o esporte jogar pelo menos o suficiente pra permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, é um técnico paraguaio com alguma experiência no futebol sul-americano que gosta, às vezes, de jogar com três zagueiros e que tem, principalmente, na transição rápida, o seu estilo de jogo. Enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham e o que vocês estão esperando do novo treinador do esporte. Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau.